Música Saudações a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara de Tupã. Começamos mais um programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos recebendo o vereador Paulo Henrique de Andrade, ele que é primeiro secretário da Câmara Municipal e temos como convidados dois representantes da CEA GESP de Tupã para que a gente possa conhecer um pouco dessa estrutura e falar sobre projetos e conhecer um pouco mais também do trabalho do vereador. Nós temos aqui o Marco Antônio Pereira, ele que é gerente regional da CEA GESP e temos aqui o João Cláudio de Lima, ele que é encarregado de operações da CEA GESP. Bom, vereador, o senhor trouxe dois convidados da CEA GESP porque é uma área em que o senhor tem um trabalho ou que tem ações a serem desenvolvidas nessa área. Antes de mais nada, Rogério, agradecer mais uma vez o espaço aqui da TV Câmara, agradecer a vocês prontamente de estarem lá hoje para estar fazendo a reportagem hoje da CEA GESP. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas e peguei e fui lá para a CEA GESP para dar uma entendida o que é a CEA GESP dentro da nossa cidade, que eu acho que é fundamental para os vereadores e para a população entender o que nós temos de grandioso dentro da nossa cidade. E eu acho que hoje a CEA GESP é um diferencial muito grande para a nossa cidade. E querer explicar o que a CEA GESP faz para a população e entender como nós, políticos, podemos utilizar a CEA GESP para usufruir isso para a nossa cidade é fundamental. Marco, primeiramente obrigado por ter vindo aqui a Tupan para falar um pouco sobre a CEA GESP e eu queria que você explicasse em rápidas palavras o que é a CEA GESP. Eu queria cumprimentar a todos e agradecer o convite do Paulo, que está iniciando agora com um projeto importante para a região, para a Tupan e região. A CEA GESP é uma empresa vinculada ao Ministério da Agricultura. Nós temos 18 unidades em atividade. E sendo que Tupan é uma das unidades mais importantes do estado de São Paulo. Ela tem uma capacidade de 60 mil toneladas e temos uma infraestrutura muito boa de transbordo, é um terminal ferroviário e esse terminal ferroviário é uma estrutura que não é toda unidade que tem. E a maioria tem, mas uma das principais é Tupan. Então nós estamos com uma disponibilidade para uma parceria, para ativar essa ferrovia e ter uma movimentação maior na unidade, uma demanda maior. Bom, antes da gente entrar um pouco mais nesse assunto, eu queria apresentar o João aqui. Quanto tempo você está na CEA GESP? Fala um pouquinho da sua área de atuação. Então, na CEA GESP faz 15 anos que eu já trabalho. Atualmente estou como encarregado de operações. E ali, assim, a gente consegue um volume muito grande de mercadorias. Como o Marco falou, a capacidade estática é de 60 mil toneladas. A gente consegue fazer uma movimentação de 1.500 a 2.000 toneladas dia. Então a gente tem uma estrutura muito boa para estar atendendo os produtores da região, as usinas. No caso, o produto principal hoje que a gente armazena é o milho. Trabalhamos com soja também, sorgo, milheto e também, no caso, o açúcar. O vereador, o senhor fez uma visita lá pelas instalações e chamou a atenção a capacidade de armazenamento. E hoje, que nós pudemos ver o espaço que existe lá para ser utilizado lá. Quando você entra lá, e a gente que é da população, e não era político até antemão, até esse ano que foi que eu entrei, a minha cabeça é que aquilo lá era um elefante branco, que aquilo estava lá sem ser aproveitado. E quando a gente vai lá, você vê que realmente aquilo é muito grande. Aquilo tem uma capacidade de armazenagem, que é aquilo que o Marco estava falando, que não tem hoje na nossa região. Tupã hoje tem a sorte, e eu posso falar que é a sorte, de ter uma CEA GESP, de ter uma linha ferroviária dentro da CEA GESP. Só que, às vezes, a gente, no fringir dos ovos, na correria do dia a dia, vê aquilo como CEA GESP e não entende qual é o tamanho daquilo. E quando a gente entra lá, vê que aquilo está produzindo, que aquilo existe, e que aquilo só não está melhor por problemas nossos, políticos nossos, é que me traz mais vontade de querer continuar na política, de querer ajudar a política. Então, a gente foi lá, bati um papo a primeira vez com o João, o João comentou que o Marco estaria vindo para cá para poder bater um papo com a gente. E eu fui querer ouvir de vocês, da CEA GESP, da empresa CEA GESP, o que nós, como vereador, como político aqui de Tupã, podemos fazer para que aquilo volte a se transformar em uma potência. Como o João estava comentando, em 2008, 2009, aquilo produzia e produzia muito. Mas por um problema de ferrovia, que a gente vai entrar nesse assunto também um pouco, acabou perdendo um pouco da produtividade. Então, eu fui lá para entender o que tem que ser feito, o que nós podemos tirar da CEA GESP para trazer o retorno para a nossa cidade e, principalmente, para a nossa região, que acaba sendo muito agrícola. Aquela estrutura que o vereador visitou, que a gente conheceu lá, tem balanças, tem espaço de armazenamento, né? O que é feito ali dentro da CEA GESP? Não, a CEA GESP, nós recebemos o produto de produtores. Então, quando ela entra na CEA GESP, é feita uma pesagem e fazemos uma classificação do produto e armazenamos. Prestamos serviço de armazenagem e qualificamos o produto o tempo necessário que o produtor, a vontade dele. Que tipo de produtos? São milho, milho, soja, também não teve demanda até o momento, mas esperamos que tenha demanda. Soja e açúcar. E a capacidade, você falou, para o vereador, 60 mil? 60 mil toneladas. E hoje está com quanto? Hoje nós estamos aproximadamente com, que é sazonal, né? Hoje aproximadamente temos 15 a 20 mil, de 15 a 20 mil toneladas. Vereador, o senhor andou lá, o senhor, incrível, né? A capacidade daquela não está nem com 50% do compadre. Isso o Marco estava explicando, e ele até me explicou naquela hora que a gente estava conversando, é que Tupã, como toda a CEA GESP, às vezes tem a sazonalidade, tem a época da impressafra, que acaba tendo a capacidade dela diminuída. Mas é uma das coisas que a gente conversou lá, né, Rogério? E até acho que nós vamos passar algumas imagens na entrevista. É que realmente a gente tem que entender essa questão da sazonalidade e entender como nós podemos, os agricultores, chamar os agricultores da região e entender que aquilo está lá para ser usado. Aquilo está lá para a população de Tupã, para a região, para os agricultores da região usar aquilo. E usar e trazer o benefício também para a CEA GESP. Mas a gente sabe que se a demanda deles chega na parte da safra, vai para 80%, 90%. Só que chega na entre a safra, cai. E esse, para mim, no meu caso, deve ser o papel fundamental do vereador é entender como, junto com a CEA GESP, a gente consiga utilizar também a questão da entre a safra. Porque não estou falando que é um prejuízo, mas seria muito melhor para toda a região se a gente conseguisse utilizar a carga plena daquilo lá, os 12 meses do ano, né, Marcos? É. A finalidade nossa, com o produtor, com o compromisso que a gente tem com o produtor, é ele ter, ser livre de comercialização e que evite a venda extemporânea do produto dele. Então, ele tem o produto, tem o domínio do produto dele para a venda a qualquer momento. Então, ele evita a venda extemporânea. Que é a venda que quando você está, o preço da mercadoria cai, Rogério, é isso mais ou menos? Exatamente. Então, eu só entendi. É quando o preço da mercadoria cai e ele não tem onde armazenar isso, ele utiliza a CEA GESP como sendo um local de armazenagem segura e que ele consegue negociar com mais calma, com mais tranquilidade, para conquistar um preço melhor na hora de você vender essa mercadoria. Inclusive, o produto armazenado na CEA GESP, ele agrega valor no mercado. Por quê? Porque existe uma credibilidade muito grande por segurança e o trabalho que a gente faz com pessoas qualificadas, treinadas para fazer esse serviço. Então, a qualidade do produto sempre tem um valor maior no mercado. E a preferência é de que a compra de produtos armazenados na CEA GESP. Inclusive, o produto que fica lá, ele tem a questão de ser mantido em uma temperatura, de ter um cuidado. Exatamente. Mantém toda a qualidade do produto. Padronizado. A gente falava sobre essa questão da ocupação. Vocês são de uma época em que a ocupação era muito maior, né? Chegava-se a trabalhar quase 24 horas, né, João? Sim. No caso, o exemplo é o transbordo, né? O transbordo de açúcar através da ferrovia. O que é o transbordo? Explica pra gente. O transbordo, o produto, no caso o açúcar, pode ser outros produtos, mas no caso a gente trabalhou bastante com açúcar, ele chega de caminhões, através de caminhões, e já é, o mesmo produto já é embarcado através dos vagões, através da ferrovia. Então, isso daí, no ano, a gente consegue triplicar a movimentação. Então, a gente chega, chegou a casa aí de 180 mil no ano de movimentação. O vereador tá falando essa questão do transbordo, né, que é importante. Explicando de uma maneira didática lá, né? A gente tava lá conversando, né, e isso foi um dos motivos que me levou lá, que a questão do projeto era entender o porquê que a ferrovia tá parada. Que eu comentei até com vocês, que a gente foi lá na Minap, que é a Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista, e questionei eles, e eu acho que vai ser uma das reuniões da próxima pauta, é entender o porquê que a ferrovia parou em Bauru. Então, se nós sabemos que a nossa região, aqui em volta de Tupã, temos 30 municípios que, na grande maioria, se não falar 100%, trabalha somente o forte agricultura, o porquê que nós não trazemos de novo a ferrovia até Tupã, e utilizamos isso como uma ramificação pra que esses outros pequenos municípios tragam a carga pra cá, e utilizando a própria CEA GESP, leve essas mercadorias pra São Paulo, ou principalmente pra Santos, através do Porto, que é uma das coisas que eu acho que dê pra agregar. Eles comentaram que isso que eu acho que nos deixa realmente preocupados é que em 2008 e 2009, quando a ferrovia ainda estava em uso, a capacidade de armazenagem deles triplicavam, porque você girava a própria armazenagem dentro da CEA GESP. Ou seja, dentro de um mês, poderia girar até três vezes a própria carga máxima da CEA GESP. E isso traz dinheiro pra nós, isso traz divisa pro nosso município. Além de trazer divisa, traz desenvolvimento pra região. Inclusive essa questão, né, o projeto, tudo que levou o senhor a essa visita de hoje, né? E o projeto era entender junto com a CEA GESP, mas isso nós vamos trabalhar melhor, eu vou entender um pouco melhor com o Marco, depois entender também com o pessoal, com os deputados, com o secretário da Agricultura que vai estar vindo essa semana, amanhã seria sexta-feira agora, pra Tupã, pra trocar uma ideia e entender como nós podemos, através da política, desenvolver novamente a linha férrea e com isso vai ajudar a CEA GESP, vai ajudar a nossa cidade, vai ajudar o agricultor que tá lá na ponta, porque vai ganhar em relação a custo de transporte barateando isso e quem sabe eu não consiga trazer um porte seco, que é o meu grande sonho, não só meu, como acho que também já foi do Ricardo Raimundo lá atrás, que tentou trabalhar com isso, mas são projetos a longo prazo, a médio e longo prazo, que não adianta só o Paulo Henrique querer isso, tem que ser uma coisa que o Marco, junto com a CEA GESP que possa nos ajudar, o prefeito Ricardo agora no executivo, que tem esse poder como legislador, às vezes podia esbarrar em algumas coisas, junto com os nossos deputados aqui da região, conseguir convencer a própria, o governo federal e o governo estadual, que Tupã e a nossa região, a micro e a macro região que Tupã tá inserida, é fundamental a ferrovia voltar a passar por nós. Você acha isso importante, Marco, a questão da ferrovia? Explica a CEA GESP com a ferrovia funcionando e depois que a ferrovia sofrer essa paralisação, qual a diferença? A diferença é muito grande, porque, como eu disse, se a ferrovia estivesse ativa, nós temos demanda, existe demanda, na região toda, osinas tem demanda, são empresas que exportam o produto deles e fazem isso por via transporte rodoviário, então é importante. que a gente tava falando, tava comentando com vocês lá, e isso comecei a descobrir depois que eu parei pra estudar, né? E a gente estudando, a gente aprende, mais do que de qualquer outra forma. E levantei que num raio, junto com o meu assessor, com o Guilherme, que tá me ajudando muito nisso, que num raio de 150 quilômetros, nós temos 16 usinas. Vamos falar que operando, temos 13. A nossa região de Tupã, da Nova Alta Paulista, produz 50% do amendoim do Brasil. O açúcar é em torno de 30%, 35%. Ou seja, essa mercadoria toda que é produzida aqui, na grande maioria, é exportada. Só que ela é exportada pela rodovia. Não somos contra os caminhoneiros, pelo contrário, eu sou a favor de trazer pra região um diferencial, que é a ferrovia, pra que barateie esse transporte. O custo é muito maior, né? O custo é muito maior quando você fala em rodovia, quando você fala do caminhão. O João tava explicando pra gente lá que um vagão transporta até dois bitréns. Como é que é, João? Você tava falando pra gente, essa comparação, pra quem tá em casa entender um pouco. É, aproximadamente seria esse daí. Pra cada vagão, dois bitréns. Dois bitréns? Dois bitréns pra cada vagão. A quantidade de carga que cabe num vagão precisa de dois bitréns. De dois bitréns. Estamos falando de quanto em tonelada? Um vagão hoje. Em torno de 70 toneladas. De 70 a 80 toneladas. Seriam dois motoristas, dois caminhões, mais de 40 pneus, indo pela rodovia. Só aí a gente já vê, né, velhador? O custo é enorme disso. A gente tava conversando lá com o Marco pra pedir autorização, né, Marco, pra gente conversar um pouquinho. E aí eu te falo. Tupan gastou, com a recapiação de Marília até Iacri, 629 milhões de reais. Pra recapiar. Fazer o recap que acabou de ser feito. E a gente já vê nessas estradas buraco. E aí a gente pergunta, mas, pô, será que o asfalto do Brasil é tão ruim assim? Pode até ser um pouco disso. Mas acredito que não. Mas o nosso maior problema hoje, quando a gente fala de rodovia, Rogério, são esses caminhões que transportam um excesso de peso e acabam deteriorando, olha que palavra difícil, deteriorando a própria rodovia. Como que se não faz nem três meses que a gente acabou de recapiar e já estamos encontrando os novos problemas de buraco. Ou seja, a ferrovia vai nos ajudar a escoar essa produção, o grosso dessa produção. Nós não vamos tirar o emprego dos caminhoneiros, porque os caminhoneiros vão utilizar a Cia GESP como sendo um entreposto. Então, eles vão ter que transportar de Oswaldo Cruz, Adamantina, Parapuã, essa mercadoria toda para a Cia GESP. Da Cia GESP faz-se todo o transbordo para o porto de Santos via ferrovia. Provavelmente não diminui, né? O trabalho do caminhoneiro continua. Pelo contrário, sobra-se dinheiro para se investir mais na agricultura. Sobrando dinheiro para a agricultura, ele vai investir mais na terra, vai ter mais dinheiro para investir na terra. A terra vai ter uma produtividade maior, vai ter mais mercadoria para transportar e provavelmente vamos ter que precisar de mais. Que é maneiro. Uma coisa gera outra. As pessoas, às vezes, por um pouco de falta de conhecimento, se a ferrovia voltar, o meu pai vai perder o emprego do caminhão. Não vai. Pelo contrário, vai agregar. Porque mais pessoas vão vir para cá. Tupã tem uma terra muito fértil. E isso a gente estava discutindo lá. Nós temos muita cana. E a cana hoje é toda produzida, colhida através de maquinário. E a soja é muito através do maquinário. Então, nós temos algumas fazendas aqui que poderiam estar plantando soja também. que poderiam ajudar a ser a GESP nessa entre safra. Fazendo a mescla junto com o amendoim, junto com a soja. Porque isso vai trazer o desenvolvimento e vai trazer mais receita para o município. O João falou também da questão de ser uma logística, eu notei aqui, agroambiental. Foi isso que vocês falaram. Eu participei já de uma simpósia de logística agroambiental. E que você leva em conta a logística com o meio ambiente. Então, essa é importante. É uma grande vantagem também. Então, quer dizer, tudo ajuda para que a gente tenha um transporte limpo e uma qualidade em tudo isso. E, de novo, é um transporte mais em conta, mais barato. Nós já temos essa CESP, ela já está aqui. Não está dizendo que nós vamos criar a CESP. Ela já está lá. A 60 mil toneladas, ela já está lá, gente. Não quer dizer que nós vamos gastar dinheiro para fazer uma coisa do zero. Pelo contrário, ela existe, está lá. É uma das coisas que o Marco falou, é uma das CESP que mais tem receita dentro de todas as CESP do Estado de São Paulo. É uma que mais produz. E se talvez a gente conseguisse trazer junto a produção, junto com a ferrovia para cá, e trazer aquela produção de 2008, 2009, provavelmente estaríamos trazendo receita, que é o grande X da questão hoje, quando nós falamos da administração pública. Gerar mais receita para que a gente consiga, sim, gastar mais no município de Tupã. Bom, nós vamos fazer um intervalo, depois nós vamos voltar falando um pouco mais desse assunto. Hoje nós estamos no programa Ponto de Vista, estamos recebendo o vereador Paulo Henrique de Andrade, estamos também com dois representantes da CESP, estão explicando para a gente sobre a CESP de Tupã, o que é a CESP, que tipo de trabalho ela faz, e projetos que podem ser desenvolvidos na nossa cidade, agregando valor ao que tem a CESP, e como desenvolver isso na nossa região. Daqui a pouco nós voltamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri